O ortógono do UFC retorna a Boston com grandes disputas. O Cinturão do Peso Galo está em jogo com o atual campeão DJ D'Lashaw versus Dominic Cruz. E mais, Anthony Showtime Pérez. Enfrenta Eddie Alvarez. E não perca o confronto peso pesado entre Travis Brown e Matt Petrione. Assista a todo o evento ao vivo só no Combate e preliminares também no Sport TV. Assista a todo o evento.